E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, Halfpipe 2.1 Olha só galera, Halfpipe, então, será que vai ser uma pista de skate hoje aqui no GTA? Pela miniatura galera, não quero dizer nada, mas parece mano, não parece não mano, é certeza Que vai ser uma pistinha de skate, ó mano, ó, pica neguinho E vamos lá ver como que o nosso L bigodão se sai nessa corridinha, ó Eu peguei a Kuma galera, porque a Kuma já é próprio pros estantes e cabuloso aqui Pra ver como que a gente se sai Nossa, o Matheus, ó galera, tá em peso aqui, 15 pessoas participando What the fuck, vamos lá Lipão, tô dando uma empinada monstra Caraca moleque, já tô vendo Halfpipe Vai lá por baixo, por baixo, não Lipão, porque você bateu Nossa, não tava na agilidade, não tava no equilíbrio galera Nossa, tem uma parede ali invisível Eita pô, que que é isso? Caralho moleque, não dá pra passar por ali não Tem que passar pelo lado Ah, agora entendi Beleza galera, show de bola Vamos fazer aqui a pistinha de skate Vai lá, Lipão, pega o checkpoint Não, não consegui pegar velho Nossa, caí bem certinho ainda na pista de skate Que foda galera, eu nunca tinha feito algo assim nesse nível Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá no fluxo Lipão no fluxo Errou o Lipão, meu Deus, o que que eu vou fazer, maluco? Vai lá, mais uma vez Mais uma tentativa Tô com medo de ir muito rápido, já desde o início E não consegui E acabar caindo antes de iniciar na plataforma Deixa eu ver Eu acho que eu tenho que ir mais rápido Eu já tenho que vir no fluxo aqui, ó Vai no fluxo, Lipão, vai no fluxo Morri Vai Lipão, vai moleque, pega Isso garoto Até que enfim, consegui pegar o checkpoint Já vou voltar aqui no grau, ó Só faltou ter morrido Quer dizer, ter permanecido bem certinho É, sem tá morrendo Vamos voltar aqui, ó No half aqui, ó Que isso galera Muito bolado mesmo Agora eu tenho que vir por aqui É isso mesmo? Eita porra É isso mesmo, já peguei o checkpoint Hahaha, moleque Já fui no grau E já tô na terceira colocação, mano Porque quando cair a prova, não Tem malandrão Vamos tentar cair aqui no half, ó Que isso galera Muito perfeito Agora sim, a gente passa aqui por baixo Eita porra Ah, moleque Ah, eu podia ter vindo aqui, galera É flutuando o bagulho Quer dizer, flutuante, ó Mesmo ali, ó É... Tando transparente, ó Você consegue passar por baixo E eu não tinha me ligado Pensei que só dava pra passar pelo ladinho Mas como a corrida são duas voltas, mano Hahaha, demorou, mano Demorou, malandrão A galera que se cuide Porque agora eu já tô esperto Eu tô empinando o monstro aqui, a Kuma, velho Porque a Kuma hoje me deu sorte aqui pra fazer Esses kicks monstros aqui Na pistazinha de skate A Kuma na pista de skate Uh, uh, uh Te passei, maluco Te passei só buzenando no style Deixa eu ver se já tá vindo a segunda É... Nossa, não tá vindo a segunda volta, não Tem que pegar mais 10 checkpoints aqui Corridinha que foram em duas rodas Tô indo no grau, galera Tô indo no fluxo aqui Muito foda Pensei que ia ser bem bugado Aquele Ralph Porque uma vez eu fiz um Ralph Pipe desses Com um veículo Com um carro, né Com um super E eu não conseguia voltar, galera Eita porra O que eu fui fazer? Eita porra, mano Caraca, mano Não, não, não Isso aqui foi uma cagada monstra Que eu fui fazer agora aqui Então, como eu tava falando Uma vez eu fiz um Ralph desses com um super E eu até consegui pegar o checkpoint Só que eu não conseguia voltar Pra pista de skate Demorou? Só que hoje tá muito foda, galera Acho que tu consegue voltar perfeitamente Olha só a galera tentando passar É, galera Falta você tomar aquele suquinho básico de maracujá Pra passar o esquema Ó, aqui já tô ligado Que não posso passar por baixo Pega aqui, ó Já vai aqui no grau, Lipão, ó Isso, Lipão Isso, agora vai, Lipão Pega, pega, pega Show de bola, malandrão Isso, galera Já tô pegando o macete Tá cair aqui? Não Ainda bem que eu já tava restaurando Porque eu não ia conseguir passar Eita porra Eu morro aqui antes de Só num tominho de leve desse Eu acabo morrendo What the fuck, mano? O cara caiu do nada ali Eita porra Opa Matei, foi mal Foi mal Não era pra ter morrido Nossa, velho Olha ali, ó Você viu? Olha esse Vou passar no negócio Nossa, velho Invisível A rampa é invisível, galera Essa pista de skate aqui Vamos aqui Beleza, demorou Olha só Vou passar aqui no bagulho invisível, galera Sensacional, malandrão Vamos lá, Lipão Agora vai ser no grau No fluxo Uou Isto Haha Moleque, agora eu vou cair já aqui no grau Não, eu vou morrer Não morre, Lipão Não, velho Um dia ainda eu vou conseguir fazer igual os gringos Que eles fazem um jumpzão desse e não morrem Vai lá, Lipão Olha a velocidade que eu vou pegar Vai, Lipão Uhuhuh Show, show, show Já vou no grau Vou passar aqui, ó Eu não posso passar Nossa, velho Você viu ali, ó Acabei passando do ladinho Mesmo assim tinha físico o bagulho Rampa invisível, galera Haha Pode crer o bagulho aqui É, empolgante Meu L-bigodão aqui tá com furo em duas rodas Show, galera Mitei Eu pensei que eu tava perdendo as habilidades Haha Porque eu não tava conseguindo passar Mas não Tá indo no grau Opa, moleque Vou te passar Será que tá em segundo? Tá em segundo Vai, moleque Deixa eu te passar Eu vou passar ele, velho Ele tá com a kuma Mas a minha kuma é mais veloz É, a kuma dele pelo visto não é personalizada A minha é personalizada, malandro Haha O Lipão só tira onda com o veículo Personalizado, malandrão Aqui não Não utiliza veículo pelado, não É, ó Pelo visto o cara ia tá só comendo minha poeira O foda é essa questão do vácuo, galera Com moto Parece que o vácuo É Tem mais agilidade, ó Opa, não O Lipão Eu vi a morte, galera Eu vi a morte na minha frente Opa, ele passou? Não, velho Não, que desgraça Mas agora eu vou pegar o vácuo dele Nos últimos momentos da corrida Vai, malandrão Vai, malandrão Vai, malandrão Vai, malandrão Ele vai bater Não, 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 não Haha Caraca, moleque Corrida acirrada no final O cara da kuma amarela ali Não deixou o Lipão passar, mano É Eu marquei teu nome, mano Teu nome é Xereca Xerecudo Eu vou te pegar depois, malandro Hahaha Mas, galera Então isso daí Espero que vocês tenham curtido hoje O Ralph Pipe Pista de skate Aqui É Com motos, né É pista de skate Eu acho que é pista de skate Haha Mas, galera Quem participou, então, do Ralph Pipe É Foi o Matheus É O Gamer Léo Arais É O Kaique É O Caio O Humberto Gomes O Raul O Daniel O Marcos O Gabardo O The Iron O Souza O Samuca O Abstrate E o Vole Caslo Pessoal Então isso daí Espero que vocês tenham curtido Então se você curtiu Deixa aquele likezinho pra fortalecer Porque cada like que você dá Faz toda a diferença também Favorito o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui!